E aí homenidos, beleza? Hoje a gente vai falar para vocês sobre o samurá. Vocês conhecem o que é isso? Não? Então vamos lá, vamos aprender. Roda a vinheta. O samurá, saburá, samburá, saborá e até pão de abelha são alguns dos nomes populares para um produto das abelhas que pouca gente conhece. Na verdade, é o pólen. Lembrando que o pólen é o gameta masculino das flores que é coletado pelas abelhas e que também é o responsável, o principal responsável pelo processo da polinização. Este pólen é coletado pelas abelhas e depois dessa coleta elas levam para a colmeia e lá ele é usado como alimento, principalmente para as abelhas mais jovens. Ele é considerado um alimento muito rico, com cerca de 40% de proteínas e ele contém mais aminoácidos até do que o ovo e a carne. Além disso, tem também vitaminas do complexo B e diversas enzimas. Por isso nós dizemos que a fonte de proteínas das abelhas é o pólen. Dentro da colmeia, as abelhas depositam o pólen nos alvéolos ou então podem também depositar em póteses, isso vai variar de acordo com a espécie. E elas vão manipulando esse pólen até obter uma massa bem compacta. Essa massa sofre diversas transformações químicas, não só pelo índice de umidade, de temperatura interna da colmeia, que é cerca de 35 graus, mas também pela ação das secreções salivares das abelhas, que são muito ricas em enzimas, micro-organismos. E depois dessa mistura toda, até com o néctar, nós obtemos o quê? Uma massa bem nutritiva e compacta. É como se as abelhas mastigassem o pólen antes de guardá-lo, antes de armazenar. Isso é que vai fazer transformar esse pólen no que o povo conhece como samora, ou os outros nomes, como eu disse. Essa samora é um alimento muito rico e completo, pois além de garantir todos os aminoácidos essenciais ao organismo humano, também é rico em diversos minerais, muitas fibras, hormônios vegetais e vitaminas. A composição do pólen, da samora, do saborá, vai variar muito. Varia aí entre 10% a 40% de proteínas, 30% a 40% de açúcares, sendo glicose, frutose e destrina, os quais são rapidamente absorvidos pelo organismo, sem nenhum esforço. Isso aqui é interessante. O pólen ainda oferece celulose, que é um carboidrato muito longo e é uma fonte importante de fibra para um bom funcionamento do intestino. Então, além dessa riqueza do pólen, nós temos que lembrar que ele é muito variado, porque vai depender da espécie da abelha, vai depender da florada, do ambiente externo, das condições do ambiente externo e da própria colmeia. Por quê? Porque o pólen está interagindo com todo esse ambiente e inclusive com organismos, micro-organismos que são associados a ele. Por isso a samora ou samburá tem um aspecto de cor, textura e odor muito diferente de abelhas para abelhas, de região para região. Por exemplo, a abelhinha marmelada, a friazinha melita, a marmeladinha amarela, ela armazena o pólen em potes, em torres, em torres e esse pólen tem uma coloração alaranjada. Já lá nas melíponas, como a tiúba, o odor do pólen é forte, ele é mais fermentado, bem mais pastoso e a coloração é um pouco mais amarela, mostrando diferenças. A apis melífera, que é a abelha europeia, ela coleta, compacta o pólen e guarda em alvéolos, em favos. Inclusive o criador pode instalar os coletores de fora da colmeia, logo na entrada, e já pega o pólen ali em natura. E esse é o que você conhece aí nas casas especializadas, né? Os grãozinhos de pólen, porque ele é coletado antes de ser inserido na colmeia. E é o mais conhecido quando se trata de pólen aí pelo povo. O pólen é um produto muito explorado já, como o reforço alimentar. E a base da produção de vários cosméticos, tem muitos usos. Além disso, há um principal uso medicinal para prevenir diversas doenças. E isso hoje tem crescido, o seu uso e a sua aplicação. Eu rapidinho vou apresentar aqui para vocês alguns motivos para você consumir o pólen. Um deles, ele é energizante. A quantidade de nutrientes que contém o pólen já é suficiente para melhorar a disposição do organismo. Com isso, dá energia através do carboidrato e das proteínas que ele contém. Então, é um revigorante. O pólen é um anti-inflamatório interessantíssimo, principalmente para a pele, pois os aminoácidos e nutrientes que ele contém podem ajudar o quê? Ajudar a proteger a pele e até regenerar as células. Nos tecidos do pulmão, por exemplo, dos pulmões, ele previne inclusive asma, como um exemplo. Além disso, pólen é um anti-histamínico. O que é isso? Tratamento de alergias, pois ele ajuda a diminuir a quantidade de estamina. Estamina são as proteínas responsáveis por provocar o processo alérgico. Sendo assim, ajuda a combater os diversos tipos de alergia. O pólen é digestivo. Ele tem enzimas que ajudam no processo da digestão, facilitando a mesma. O pólen também ajuda no sistema imune, tão em modo discutido no momento, né? Por quê? Ele é excelente para a flora intestinal, que consequentemente uma boa flora intestinal ajuda na melhora do sistema imunológico. Pólen é importante para o sistema cardiovascular. Tem grande quantidade de rotina. O que é rotina? Um antioxidante bem importante, que tonifica os vasos capilares, os vasos sanguíneos. Inclusive ajudando a prevenir o entupimento das artérias e também sendo um ótimo preventivo de infarto de AVCs. Também pode ser útil para tratar varizes. Olha só que legal! E aí, por fim, não menos importante, os portadores de hiperplasia, que é aquele crescimento benigno da próstata. Ele pode ajudar a diminuir a inflamação. Inclui isso, ajuda a diminuir a urgência. A urgência, a necessidade de urinar. Agora, a gente tem que alertar, né? Não é todo mundo que pode usar o pólen. O que é que acontece? Mesmo ele sendo um alimento natural, a gente sabe que ele pode apresentar alergia. Tem pessoas que podem ter alergia a pólen. Então, não é recomendado ser o uso para todo mundo. Mas, você pode fazer o teste e ver se ele é seguro a você ou não. Alérgicos, então, tem que ter muita atenção e avaliar se dá ou não para usar o pólen, ok? E aí fica todo mundo mais tranquilo. Com relação ao mercado do pólen. Não tem muitos dados. O principal mercado do pólen é da APS. Das abelhas sem ferrão, o saborá é pouco explorado ainda. Então, não tem dados de mercado. O tamanho do mercado que a gente encontra dados, principalmente, é do pólen da APS. E ele está projetado, para vocês verem, até 2016, para romper a casa dos 850 milhões de dólares. Sendo que em 2020, era de 600 milhões de dólares. Isso mostra um crescimento do mercado de cerca de 5,6%. O preço do pólen no mercado, do quilo, por exemplo, do pólen da APS, varia. Ele varia entre 100 e 150 reais, dependendo da época e da região. Ou seja, é um negócio crescente que tem atraído muitos investidores. Mas ainda é pouco explorado. Principalmente no consumo interno, pouca gente conhece. E aí? Vamos aproveitar, então, né? E vamos consumir essa maravilha aí saudável, que só pode nos trazer benefícios. É isso aí. Hoje, curtinho, falamos aí na mensagem do pólen, que é muito importante. E acredito que vocês podem aí estudar melhor ele, explorar e quem sabe consumir com mais frequência, né? E é isso. Caro hominídeo, se você gostou, você já sabe. Vai ali naquela mãozinha, positivando para cima. Clica lá, clica no sininho para você saber os nossos próximos vídeos. Dá aquela curtida esperta para nos ajudar. E vem com a gente. Vem aumentar a nossa colmeia. Vem ajudar a gente a divulgar e polinizar o saber. Valeu? Até a próxima.